Olá, isso mesmo, olha só, o caminhão do programa Você no Azul já está estacionado aqui fazendo atendimento que vai até as 5 horas da tarde. Aqui ao meu lado está o gerente regional da Caixa, que é o Valsedir Vicente Rosa, e vai dar todos os detalhes pra gente de como que vai funcionar aí o programa. Quem pode vir até aqui? Quais tipos de dívidas serão negociadas? Bom, todos aqueles clientes da Caixa que tem dívidas vencidas há mais de 12 meses, eles estão enquadrados no programa Você no Azul. Então esses clientes podem procurar essa unidade de atendimento das 8 até as 5 da tarde e trazer um documento de identificação, ou seja, a carteira de identidade, principalmente trazendo o número de CPF. Se tiver o número do contrato, melhor, mas com o nome e o CPF a gente já consegue fazer a pesquisa aqui também. Cartão de crédito, programa habitacional, que tipo de dívida detalhadamente são essas? Bom, dívidas que estão sujeitas a desconto são aquelas que não tem garantia. Cartões de crédito, crédito direto ao consumidor, o CDC, um consignado que esteja em atraso. O crédito habitacional, por ter garantia, ele não entra nessa faixa de desconto, mas ele também tem condições especiais pra renegociação. Qual o horário de funcionamento aqui do caminhão? Vai até que dia? Reforçando, das 8 até as 17 horas ou 5 horas da tarde. Tem uma equipe especializada que só vai tratar desse assunto de renegociação de dívida e vai até o próximo dia 28 de junho agora, essa unidade fazendo atendimento aqui. Essa renegociação pode ser feita também nas agências, por telefone, existem outros meios? Sim, nós temos diversos canais de atendimento. Além da unidade e as nossas agências, também tem na internet, no site da Caixa, lá o www.caixa.gov.br ou www.negociardívidas.caixa.gov.br. Tem o 0800 7268068 e também através de interações, seja no Facebook ou no Twitter, a Caixa está fazendo atendimento. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Olha só, em todo o país são quase 3 milhões de pessoas que podem fazer aí essa renegociação. Fica então aqui a oportunidade, só lembrando, aqui no estacionamento da Estação da Moda Goiânia, horário de funcionamento das 8 da manhã às 5 da tarde até o dia 28 de junho.